A Proativa abre novos empregos, ouçam as localidades. A Proativa RH, referência em seleção e recrutamento de novos talentos no Brasil, abre novos empregos. As oportunidades são voltadas a variadas áreas de atuação e exigem qualificações e perfis profissionais que atendam a todas as exigências de seus clientes. Ouçam os cargos e localidades disponíveis para ocupação. Proativa RH está contratando novos profissionais em todo o Brasil. A Proativa RH, referência na área de seleção e recrutamento de colaboradores, foi fundada no ano de 1994 e tem como propósito selecionar os melhores profissionais para empresas parceiras. Acompanhe as ocupações e localidades disponíveis. Vamos a elas! Auxiliares de produção para São Paulo Capital Analistas de logística, foco digital para São Paulo Capital Consultores de negócios para São Paulo Capital Auditores pleno para São Paulo Capital Técnicos de manutenção elétrica para Cajamar Analista de contratos para São Paulo Atendente de loja para São Paulo Auxiliares de canais digitais para São Paulo Arquitetos de gerência de contas São Paulo Vendedores técnicos, artigos esportivos, PCDs São José do Rio Preto e também para o Rio de Janeiro Auxiliares de recrutamento e seleção para Cajamar Vendedores externos para São Paulo e São Bernardo do Campo Analistas de marcas e negócios sênior para Cajamar Auxiliares de logística e e-commerce para São Paulo Vendedores técnicos para Curitiba Vagas para PCD Programadores, trainee e PCD para Curitiba, Natal e Fortaleza Estagiários em estudos eólicos para São Paulo Analistas de desenvolvimento de fórmulas para Cajamar Estagiários em engenharia de processos PCDs para Guaratinguetá Técnicos em automação pleno para Santa Catarina E manipuladores de cosméticos para Cajamar, São Paulo Como se candidatar Para ocupar uma das oportunidades ofertadas pela companhia Proativa RH Os candidatos deverão atender a todas as exigências do cargo As inscrições estão sendo realizadas através da página de inscrição Da qual o link estará no comentário fixado Beleza? Então a Proativa RH abre novos empregos Ouçam localidades e todas as informações abaixo na descrição do vídeo Beleza? Peço a todos que se inscrevam no canal Não se esquecendo de ativar o sininho para que receba as notificações de vídeos novos Peço ainda que compartilhem os vídeos e o canal Para um conhecido, um amigo, uma amiga, uma conhecida, um familiar Ou alguém que você saiba e tem conhecimento que está desempregado Beleza? Um forte abraço a todos Uma boa sorte Até a próxima Ad sumus Tchau 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 Tchau